Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo de Guild Wars 2 E como tá aí no título eu vou mostrar pra vocês como é que pega a sua nova montaria Warclaw Antes da gente começar esse vídeo eu tenho que dizer também que pra você pegar essa montaria você precisa ter a expansão Path of Fire Outra coisa também, essa montaria é exclusiva do WVW no sentido de que você precisa fazer WVW pra pegar a montaria A partir do momento que você destrava a montaria você pode usar ela no PvE também Então você pode usar em qualquer mapa do PvE a partir do momento que você destrava a montaria Primeiramente o que você vai fazer? Você vai abrir o seu painel de WVW, você vai ir na última aba Ranks e Abilities, você vai ir até lá embaixo E você vai encontrar Warclaw Mastery Você precisa pelo menos colocar um ponto nessa Warclaw Mastery pra você destravar a coleção depois Tem gente aí que fala que não precisa colocar um ponto, tem gente que fala que precisa colocar um ponto Mas no momento a gente tava aí com alguns bugs que se você não colocasse ponto ali dava problema pra você destravar a sua montaria Depois o que você vai fazer? Você vai entrar no WVW Você vai entrar em qualquer um desses mapas aqui do WVW, menos Obsidian Sanctum Então a gente tem o Eternal Battlegrounds, a gente tem o mapa vermelho, o azul e o verde Então qualquer um desses mapas aqui você consegue entrar nele A partir do momento que você entrar no mapa, você vai receber um outro item que ele vai sinalizar que você Que você tem a coleção destravada A partir do momento que você receber o item, você pode usar ele ou pode deixar ele no inventário Que ele vai te dar alguns tickets de WVW Então, beleza O que a gente vai fazer a seguir? A gente vai vir no painel de Herói, a gente vai vir em Ativements A gente vai procurar Warclaw E vai clicar em Warclaw Companion E você vai clicar ali em cima pra ela ficar ali no seu painel de Ativements Então esse daqui é o Warclaw Companion Warclaw Companion eu já tenho completo aqui, mas eu vou mostrar também Aí ele não completo Primeira coisa que a gente precisa é um emblema que a gente recebe Quando a gente chega no WVW Então quando a gente entra no WVW a primeira vez que a gente recebe esse emblema Ele já vai estar aqui A segunda coisa que a gente vai precisar é capturar uma keep Então você vai precisar olhar aí no seu WVW Do seu servidor Quando que o comando fica ativo Quando que eles fazem as Quando que eles fazem as raids Então capturando a keep aqui você vai receber o segundo item Que é o Gorgé Deixa eu Abrir o meu painel aqui Então É Você vai receber o Gorgé quando você capturar a keep Horn Spikes Você vai receber quando capturar um camp A Saddle Você vai receber quando capturar uma tower O Helmet Você vai receber quando completar a reward track Então Quando você chegar no WVW Você vai vir aqui na reward track Você vai na última reward track Ela geralmente está como última Mas como eu já completei ela Ela não vai aparecer aqui Como última Vamos ver se eu acho ela aqui A transição de completa Warclaw reward track Acho que eu só consigo fazer ela uma vez Então beleza Warclaw reward track Você vai receber o Helmet aqui Na hora que você completar a reward track E abrir esse Warclaw Armor Box Quando você completa a reward track Você vai receber esse Armor Box aqui Você vai abrir ele E você vai ganhar esse Helmet Que é esse Helmet aqui Beleza Aí ele vai contar para essa coleção aqui Beleza Você tem itens como esses aqui Né Potion of WVW Rewards Você tem itens como o item Que está vindo na Black Lion Chest agora Que é uma versão dessa daqui Que funciona tanto para WVW Quanto para PVP E você tem também poções Como a poção da Guilda Que a gente tem na Folk aí Que te ajuda a aumentar a quantidade De pontos que você recebe aqui A regra é Quanto mais participação você tem no WVW Mais pontos você vai receber Geralmente aí você pode demorar até umas 8 horas Para fazer essa reward track aqui Esse aqui vai ser o ponto mais difícil de você completar Eu estou aqui clicando em cima da Thunderhead Mas é porque eu não tenho o reward track ali disponível Então lembrando que você vai ter que completar a reward track aqui Da Warclaw Que já não está mais aqui Eita Você vai ter que completar essa Warclaw Reward Track Então se você completar a Warclaw Reward Track Você vai receber o Armor Box Você abre o Armor Box E você vai receber o Warclaw Helmet Para receber o Body Armor Você vai ter que comprar ele de um NPC Que eu vou estar mostrando na tela aí O Leg Armor também você vai receber Você vai comprar do mesmo NPC Que eu estou te mostrando na tela Então um desses aqui Você vai precisar de 250 Badges of Honor Que você vai receber matando players Capturando objetivos no WVW E um desses aqui você vai precisar de 50 WVW Skirmish Claim Tickets Para poder comprar E por último A gente vai precisar aqui do Warclaw Tail Armor O Warclaw Tail Armor Você recebe Você tem uma chance de receber A partir do momento que você mata Qualquer guarda aí no WVW Então se você não Se você matou um guarda e não recebeu Mata outro Mata outros Se você estiver fazendo Se você estiver fazendo Roaming por exemplo E você estiver capturando Camps Você provavelmente vai matar vários guardas aí Cada guarda que você matar Você tem uma chance de receber Quando você acabar Estes Estes oito Ativements aqui A única coisa que você Precisa fazer é Receber o seu Certificado Of Ownership Que ele Automaticamente na hora que você Completar os oito Ativements aqui Os oito passos do Ativements Você vai receber o certificado De Ownership E você vai voltar Na mesma NPC que você comprou Body Armor E o Leg Armor Que ela na verdade Pelo menos no mapa Que eu completei E está mostrando aí na tela Ela vai ter o Warclaw Para você poder comprar O Warclaw ele custa Oito Gold E você vai precisar De oito Gold Duzentos e cinquenta Badges of Owners E cinquenta WVW Skirmish Clean Tickets Para poder conseguir Destravar o Warclaw Se você não tiver o Badge of Owners Talvez seja um pouquinho Difícil de você Farmar ele também Se você não tiver O costume de fazer WVW O Skirmish Clean Ticket Na hora que você Completar sua Reward Track Você provavelmente Já vai ter cinquenta Skirmish Clean Tickets O Skirmish Clean Ticket Você geralmente Completa Fazendo os baús aqui Ou de madeira Ou de Assim O último baú Ele sempre vai ter Ele sempre vai ter os tickets O de madeira Ele tem oito O de bronze tem dez O de silver tem doze O de gold tem catorze E por aí vai Dezesseis platina E etc Ah é Eu esqueci que tem Nos outros baús Também tem mais Três 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 Oito Cinco 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 Dez Sete 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 Doze Então você não precisa Nem completar vários baús Não Isso aqui é só fazer Objetivos no WVW Não deixar sua participação Cair Que você ganha O Skirmish Clean Ticket Então a partir do momento Que você chegar lá Você vai pagar oito gold Pra Pra NPC Ela vai te dar Sua montaria Essa daqui é a montaria You do not have space to mount Of course Essa daqui é a montaria Warclaw Né Esse daqui inclusive é um novo mapa De W.A.W. Né Você precisa pagar mil gemas Pra poder vir pra cá Esse aqui Ele tem todos os NPCs Que você precisa Pra poder Pra poder Ficar bem no jogo Né Tem Crafting Table Essas coisas assim Então beleza A gente tem aqui o Warclaw O Warclaw Ele vai ter As habilidades Você precisa de 126 Se eu não me engano 126 Pontos de habilidade Pra poder Destravar todas as funções Do Warclaw Ele no PV Ele sempre vai andar rápido No WVW Se você não tiver no seu No seu território Ele vai não Ele vai andar rápido Se você tiver no território Do inimigo Ele não vai andar tão rápido E por aí vai galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Bem rápido E objetivo E é isso aí Se você gostou Deixa aquele like aí Favorito Essas coisas assim Aí na descrição A gente também tem aí Um link aí Se você quiser Tiver com vontade De comprar a expansão E é isso aí galera Eu sou o Oro Mais uma vez E até a próxima Foi isso É isso aí Obrigado.